E aí Oi 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 Boa noite Matheus Zacatinga É Quero fazer esse vídeo hoje aí Pra mostrar aqui o novo pump drill que eu fiz né Fiz um pump drill bem rústico Feito de A broga que eu fiz De pereiro Moldei todo no facão aqui Em vez de usar a cola eu to usando sisal Fiz esse contrapeso aqui com maçaladura E vou usar a pranchazinha aqui com mulungu beleza Mulungu é uma planta muito macia Que fácil encontrar aqui na cartinha Vamos tentar aqui né legal E aí 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 E aí